De acordo com o coordenador do curso, José Augusto, a flexibilidade permite que qualquer um realize o curso quando e onde quiser. Nós estamos com um curso de 240 horas, totalmente gratuito, focado nesse momento em ensinar como utilizar a inteligência artificial em aplicações de visão computacional. E trata-se de um curso num formato bastante inovador. Ele é 100% assíncrono, então as pessoas podem fazer no horário que quiserem. Não temos um compromisso de horário de agenda de aula, até porque todo o conteúdo é disponibilizado logo no primeiro contato das pessoas com o ambiente de sala de aula. O aluno vai aprender algumas linguagens de programação. Por exemplo, o Python, certo? Utilizando três ferramentas diferentes, uma delas é um sistema instalado, uma ferramenta instalada no computador, que é o Visual Studio Code. E outras duas que são muito utilizadas em aplicações de inteligência artificial, que são o Jupyter Notebook e o Google Colab. Essas não ficam instaladas na máquina, essas são utilizadas na web, como um sistema disponível em qualquer lugar. O curso de inteligência artificial aplicada à visão computacional vai ensinar a desenvolver habilidades essenciais, como reconhecimento facial em imagens e emoções, rastreamento de objetos, reconhecimento de texto e sintetização de voz. As pessoas estarão habilitadas, de uma maneira muito flexível, que é apresentado o conteúdo, desenvolver ou entender como funcionam essas aplicações da IA. E aí, de que maneira nós organizamos isso? É uma trajetória que, como eu falei, vai do básico até o avançado, com um conhecimento robusto em todas as ferramentas, todas as tecnologias e conceitos que são necessários para poder desenvolver uma aplicação. Mil vagas disponíveis. Qualquer pessoa pode fazer, nós não temos uma limitação de idade ou conhecimento prévio. Propriamente falando, nós acreditamos que quem esteja cursando o ensino médio já tenha condições de fazer, então os jovens podem fazer. Agora, claro, se tratando de tecnologia, a formação acadêmica e mesmo as experiências que a pessoa possui, são muito menos limitantes do que em outras áreas do conhecimento. Então, nós não vamos nos espantar se tivermos estudantes mais novos, como por exemplo, quem ainda está no ensino fundamental, realizando esse curso. E nós também incentivamos para pessoas que não sejam da área de tecnologia, independentemente da sua formação e experiência no momento de guia. Inscrições de forma online. As aulas começam no dia 1º de março de 2024. Quem tiver interesse deve entrar em www.qualifact.com.br www.qualifact.com.br E nas nossas redes sociais da FACT também, nós vamos encontrar muitas informações a respeito, inclusive divulgando esse novo processo seletivo.